A nossa receita de hoje é um contra-filé acebolado e um contra-filé ao molho madeira. Vem com a gente! Para a nossa receita vamos usar dois bifes de contra-filé corte para grelha. Para temperar nós vamos usar sal a gosto. Vamos usar também alho, ervas finas, pimenta calabresa e pimenta do reino. Vamos misturar isso muito bem para pegar o tempero. Em uma frigideira pré-aquecida vamos colocar um fio de azeite e vamos colocar o nosso bifes para grelhar. Vamos virar o nosso bifes porque um lado já está pronto. Vamos acebolar um. Vamos acebolar um. Vamos fatiá-lo. Música Música Vamos colocar para pré-aquecer duas colheres de molho madeira. Se inscreva no canal. Vamos colocar o nosso molho. Vamos colocar o nosso molho. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Dê o seu joinha e até o próximo vídeo.